Oi pessoal, meus amigos no canal. Eu sou o Iago. Gente, não liguem, se eu parar um pouco de falar no meio vídeo, porque eu tô com muita dor de garganta. Mas tá, dois vídeos seguidos de Ice Raid. Por quê? Porque é muito legal e tipo, velho, eu gostei. Dezer mais. Tá, vamos aqui ó. Vamos aqui Eita Vai, 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 vai Não, não, não Peguei, peguei, peguei Não, não Desmaiou, desmaiou Desmaiou, peguei Não, não E toma Não, velho, você viu Não, deixa pra trás Toma nossa cara Toma nossa cara Toma nossa cara Toma Ah, velho, ele fez um gol What? Menu Vamos no mesmo Vamos no mesmo Do último que eu joguei, né Legal aqui, ó Só que o ruim Já Para Tempo não, espera não Para não Sai, sai daqui Sai daqui você também Sai daqui você também Ah não, porque eu deixei Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Meu goleiro ficou na frente Ah não, para Opa Toma na sua cara Toma na sua cara Ah, gol Gol Toma na sua cara Peguei, peguei, peguei E eu peguei E eu peguei de novo E eu cheguei E gol de novo Toma na sua cara Cheguei Você precisa ir para Tipo agressão no hockey Entendeu? Eu não sei jogar hockey Mas eu sei Jogar 3x1 3x1, parceiro 3x1, parceiro 4x1 Vamos ver se eu consegui Chegar no 7x1 Opa 7x10 Não, parece que não Parece que não Vai goleiro Boa goleiro Boa goleiro Boa Peguei, peguei Não, não, não Não está garantido Não, não está garantido Toma na sua cara Toma Sai Devolve Toma Sai daqui A bola é minha Não, não Opa Sai daqui O gol é meu Ai Toma Opa Sai 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 Ah velho Goleiro Toma Eu só derrubo o cara 5x2 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 Eu venci Não Eu quero no médio Agora eu estou no médio Vai, vai, vai Vem Fiz gol Fiz gol Pronto Vem cá Para de fugir Por que isso Ele pega a bola Que raiva Ah não, para Ainda apareceu um negócio Do meu cartão Foi removido Não 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 Vou perder Vou perder Perdi Perdi Já perdi Ah velho Já perdi Já É porque Agora eu entendi Porque eu só vejo Ah velho Para, né Para Toma Sua cara Ainda Não Não rebate Para ele Velho Toma Sai Iuu Iuu 1x5 Estou perdendo Feio Estou perdendo Feio Ah não O cara Também me bateu O cara Está me batendo Vai Ah velho O cara só me bate Ah não Ah não Vem Vem Que droga Está aparecendo Pega Pega Eu tenho que acertar Ah velho Vai 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 Toma 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 Não Para Não Para Não 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 Perdi Mas gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Gostaria de gostar E like Muito importante Para ajudar o canal Agora eu falo Fui Tchau